Dados mostram que nos últimos anos as mulheres têm dado preferência às cesarianas ao parto normal. Para descobrir o porquê desta preferência, a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz vai realizar uma pesquisa com mais de 20 mil mulheres no pós-parto. Em 2009, 50% dos partos foram cesariana, mas em 2010 essa taxa subiu para 52%. A Organização Mundial da Saúde recomenda que fique em torno de 15%. Na rede privada, o índice de partos cesários chega a 82% e na rede pública, 37%. Para incentivar o parto normal, o governo lançou em 2011 o Rede Segonha, que reforça as estruturas da rede pública. Até novembro, foram aprovadas 19 melhorias em maternidades, um investimento de quase 5 milhões de reais. Só para a construção de novas 13 casas de gestante e do bebê, foram destinados 4 milhões de reais.